Hoje eu desafiei meu amigo youtuber no Block Street pra gente poder testar quem dos nós dois tem o melhor combo pra poder fazer Bout Hunt, já que eu comecei nessa jornada e eu quero aprender muito sobre esse mundo. Então desafiei ele que tem um pouco mais de experiência que eu pra saber se o combo dele é melhor que o meu ou não. Que conclusão a gente vai chegar e qual dos dois combos é melhor? Bom, isso a gente vai ver até o final do vídeo. Bom, rapaziada, hoje eu tô aqui com o Kodak, né, pra gente fazer esse duelo aqui. E Kodak, você tá pronto, mano? Tô não, mano, tô não. Acabei de acordar, tô comendo meu cereal aqui, ó, na paz e o cara já veio me chamar pra brigar, velho. Não, acabou de acordar, são 5 e meia da tarde e eu nem dormi. Detalhe que eu acordei em meia-noite. Então, tipo, se você acabou de acordar, eu já devia estar dormindo, trano. É isso, Bruno, deixa o vídeo pra depois. Falou, galera. Não, tem nessa não, tem nessa não. Tem, deixa eu falar aqui, ó. É PVP, mas eu e você vai usar apenas, tipo, você vai usar o que você sabe fazer pra caçar Bounty. Eu vou usar o que eu sei fazer pra caçar Bounty, vamos ver quem de nós dois caça melhor, trano. Eu só sei usar uma coisa pra caçar. Na verdade, você usa... Eu também só sei usar uma. Eu sei usar quatro coisas, mas esse daqui acho que é o que eu mais uso atualmente. Porque é mais fácil de jogar. É, eu só sei usar uma também, que também é o mais fácil de jogar pra mim, trano. Então é isso, vamos aqui, né, na arena, porque a gente não perde Bounty. É, então, porque eu tô com 3 milhões de Bounty, eu tô com 5.6 milhões de Bounty. E nem eu nem você quer perder o Bounty, né. Então, vamos lá, vai. A gente tem que pegar 10 milhões rapidão pra pegar o item, mas vamos pagar. Melhor de 3, vai. 3, 2, 1 e... vai. O cara contando e eu já tava indo pra cima dele já. Incrível. No caso, é. Ixi, errei já, errei já, isso. Também já errei, também já errei. Amor, eu não lembro como é que o Lu tá aprendendo, eu tô burro. Acabei de acordar, mano. É, desculpa. Nossa, o pior é que pra eu e você acertar um golpe, tipo, que você quer ser até em mim e eu quero ser até em você, um do outro vai ser bem chatinho, velho. Sim, cara, tem que ter o tempo certinho, mas é meio difícil pegar o tempo certinho, mano. Isso é louco. É bem difícil, velho, é bem, bem difícil mesmo. Nossa, o cara não caiu, velho, de volta depois. Calma, eu tô pensando uma coisa, a gente tá em ally, mas não sei se influencia. Não influencia. Você acabou de tomar um golpezão, hein. É, mas é porque eu tirei ally na hora também. Ah, tá, então pode ser que influencia sim, então, hein. Então é isso que eu tô pensando, trano. Ah, o cara me acertou bem na hora que eu acertei ele. É, eu tava pensando porque esse ataque que eu joguei você agora, eu já tinha jogado você antes, mas não tinha acontecido nada. Fui, mano, será que muda uma parada ou será que não tem nada a ver, trano? Que isso. Calma, calma, eu não gosto de jogar contra a Dark. Ontem eu tava fazendo um vídeo de um cara de Dark, eu fiquei reclamando o vídeo inteiro que o cara tava de Shadow. Shadow, no caso. Shadow, aham. Fiquei reclamando o vídeo inteiro que o cara tava usando a Shadow. Ih, calma aí, Breno. Eu nunca vou te dar dano. Eu tô com status em outra coisa. Tá com status em quê, velho? Tô com status em fruta, eu uso a espada pra dar dano nesse combo. Ah, não, velho. Aí o cara não boa muito. Aí o cara... Tá bom, vamos. Tem que ir pra uma revanche aqui técnica, porque o cara... O cara tá com status errado. Pra finalizar essa aqui, a gente tem que terminar o PVP. Quando é que vambora? É isso, boa partida, rapaziada. Sem de vida. Muito bom essa PVP. Vai, 3, 2, 1 e... Vambora, mano. Muito bons PVP, mano. Agora tá valendo total. Nossa senhora, vem cá, vem cá. Vem cá, velho. Pô, vai ser difícil acertar esse homem, viu? O cara voa mais que tudo. Isso é louco. Não tem como, não? É o Mink mais voador de todos, velho. Sim, velho. Não tem como. Simplesmente impossível. Que isso? O cara jogou o ataque pra baixo. Pra baixo não. No ar, você é louco. É, porque eu vi que você tava tentando ele ir pro ar. Eu falei, mano, se ele tá indo pro ar, voei também, velho. Nossa, é muito esquisito, velho. Não ter Skypiea pra mim, velho. Porque eu tô acostumado a ficar com pouca vida e regenerar a vida, Tredo. É o meta, filho. O meta é usar... Usar Mink. Mink. Nossa, comei muito hit. Tô... Nossa senhora. Calmou, calmou, calmou. Ela já tá com o ataque mais forte dele de novo já. É isso. Calmou, 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 calmou. Uh, perdi. Oi. Perdeu, perdeu, filho. O pior é que, tipo, é o ataque mais forte esse aqui. Mas, tipo, ao mesmo tempo a Dark, ela não é tão boa assim pra PVP. É a Shadow. É a Shadow. Porque ela some muito, né? Tipo, é muito fácil você fugir do combo. Sim, cara. É meio difícil mesmo de acertar um combo inteiro com ela. Aham. Aí vai. 3, 2, 1 e vai. Eu também não consegui acertar meu combo ainda, velho. Toda hora o cara escapa ou alguma coisa acontece. Isso é louco, calmou. Acho que agora eu consigo, hein. Pô, o meu maior problema com você é justamente o teu Electric Clown, cara. Você não erra esse negócio. É muito difícil. Ele gruda. Ele gruda. Ele gruda. Pô, muito bom pra dar dano isso aqui. Isso é louco. Não tem como não. Ah, não. Isso aí foi fácil. Como que você não pegou, velho? Nossa senhora. Ô, apertei o botão do Windows sem querer. Apertou o botão do quê? Veio a barra do Windows sem querer. Veio a barrazona do Windows ali querendo fazer alguma coisa. Você é louco? Toma. Ih, ei. Nossa, velho. Pô, milagre você fez isso aqui. Agora você... Não, não você... Nossa. Ai, caraca. Venha, 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 venha. Te puxei. Literalmente foi isso. Te puxei pra mim. Ah, velho. Você não pegou o negócio, velho. Você fugiu não sei como disso aí, mano. Ainda bem, né? Ainda bem, filho. Vamos lá, vamos lá. Mano, que agonia não ter nada pra regenerar minha vida, velho. É, filho. Tem que acostumar com... Ah, velho. O cara voltou bem na hora. Que é isso, velho. Tá, vou começar... Ih, eu não trouxe meu ácido de rifle. Eu ia começar a usar o ácido de rifle pra te dar stun. Ah, legal. Trouxe ele, mas a gente se vê. Tem que se vê. Caraca, mano. O cara usa até ácido de rifle pra dar stun, velho. Nossa, velho. Olha a tática do cara, mano. Pegou, 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 pegou. Ah, perdi, velho. Mano, é muito difícil pegar esse combo, tipo, assim, em você, porque, tipo... Até por isso que eu tô pegando muito pouco bounty, velho. Porque, tipo, eu não sou acostumado com isso, velho. A minha... O meu é muito fácil de acertar. Se eu acerto o Dark, o X ou o C, eu provavelmente vou te dar dano, cara. Então, é basicamente isso. O problema é que o teu envolve o Electric Clown, cara. E é muito difícil tu errar o Electric Clown, velho. Então, é... Tipo, por isso mesmo que eu tô falando que é fácil de acertar o meu. Porque as coisas dele são fáceis de agarrar. Tipo, a Dark... Olha o tamanho do range dos ataques da Dark Blade, cara. Olha isso aqui. É, então, é bizarro, velho. E o Electric Clown também é um range gigante. Então, é bem mais fácil de acertar. E a Shadow, mano, ela corre rápido. Mas contra a Mink, velho. Mink é muito mais rápido que a Shadow, mano. Então, cara. Vem cá, vem cá, zé. Mano, e olha que eu tô sem meu aço de rifle, viu. Pra dar uns stunzinhos pra tu não usar a habilidade. Senão, seria... Olha isso, velho. Eu nunca te acerto o Z da Shadow, velho. Porque você é muito mais rápido que o Z dela. Minkzão é potência. Não se cura, não se cura. Mas é rápido pra caramba. Então, isso ajuda bastante. Nossa, eu não acertei por pouco. Eu também não te acertei por muito pouco, velho. Deus, velho. É muito agoniante, cara. Tipo, eu acho que eu vou conseguir te alcançar e eu não consigo, velho. Ah, droga. Tava sem o Black Roller pra te puxar. Olha aí, pegou. Pegou, não. Não. Que isso. Que isso. Cara, apelou, 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 Breno. Apelou, Breno. Fugi, fugiu. Nossa, você fugiu ainda. Fugi, fugiu ainda, fugiu ainda, fugiu ainda. Calmou, 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 calmou. Fugi ainda. Ai, eu vou morrer, vou morrer. Vou morrer quase 400 de vida. Nossa senhora. Mentira, velho. Calma, calma. Que agora é a minha vez de dar uma corridinha aqui. Calmou, 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 calmou. Vamos embora, vamos embora. Nossa, como é que eu fiquei vivo, Zé? Como? Não sei. Ah, mano, mentira, mentira. Vou dar aqui. Caraca, velho. Eu não sei como é que eu fiquei vivo nisso aqui. Ai, rei. Tu tava voando. Nem percebi. É louco, velho. Nossa, esquiva. Ah, nossa, eu achei que eu tava com... Achei que eu tava com a Dark na mão. Mano, como que você sobreviveu a isso, velho? Eu não faço ideia até agora, velho. O homem que nunca morre. Ele mesmo, Kodak. Nossa, o cara me acertou bem na hora. Ah, mano, mentira. O seu ataque me jogou pra cima, velho. Nossa, eu tava voando na hora, velho. Minha sorte foi essa. Nossa senhora. Com muita vida ainda, eu não consigo ver. Eu tô com metade, velho. Não tamo igual, não. Eu tô com 4 mil de vida só. Não, achei que você veio aí pra cima, você não veio. Ah, mano. Agora eu morri. Agora eu morri 100%. Morri. Ah, mano, não dá, velho. Seu combo é muito mais chato, mano. É muito mais fácil acertar o teu, velho. Muito mais fácil. É que, tipo, o meu, ele é muito fácil de acertar. Tipo, é impossível basicamente você errar o meu combo se você acertar o primeiro ataque. Eu não sei até agora como você sobreviveu. Se você saiu um segundo antes de você morrer, trado. Mas, tipo... Eu fiquei com 400 de vida. 400. Então, você deve estar saindo no último segundo que você tinha pra sair, trado. Agora, tipo, o teu... Pô, mano, é Dark Blade, deve que calma, trado. Eu cego acerto isso, velho. Olha o tamanzão dos ataques do bagulho, velho. Então, aí, o meu se consiste em acertar isso daqui, ó. Sendo que você é mais rápido que isso no Mink, trado. Então, ah, e até isso aí de stunar, olha o tamanho do... Da... Da Dark, né. Olha isso aqui, olha o tamanho dos ataques. Pra acertar, pra começar o combo. É bem mais fácil. Então, ó, vamos ver o último que você vê. Tipo, é muito difícil, mano. Tipo, o Z, você vê que raramente você acertou esse combo. Eu acertei acho que uma vez só. Porque, tipo, é muito difícil o Z desse negócio pegar em Mink, trado. Aí, ó. Tipo, não sei o que aconteceu aí. Porque você desvia muito fácil de acertar aqui, trado. É o homem da esquiva, filho. Caraca, tu desviou disso? Ah, não desviou pro completo, mas tudo bem, né. Pegou, pegou. Nossa, mas como que você me acertou isso, trado? Isso que é a minha maior dúvida agora. Isso nem devia ter pego, mano. Não faço ideia, mas acertou. O jogo falou que acertou, então acertou. Toma. É. Pronto. Mano, é ridículo, ridículo, velho. Você vai ter que me ensinar essa parada, velho. Muito mais fácil com essa volta. Vou te tirar, mano. Pega a Dark, Electric Clown e a Dark Blade. Cabou, filho. É isso, combo. É porque se tiver o ácido de rifle, tu estuna o cara. Estuna não. Tipo, ele não vai conseguir usar a habilidade em tu, se tu acertar ele, sacou? É porque eu não vou saber usar o ácido de rifle, trado. Só aperta X na direção de alguém. Acabou. Cara, olha isso aí. Você viu agora? Tipo, eu passei do seu lado e o bagulho não pegou, mano. Eu fiz, é o que? Mano, esse aqui é muito triste, velho. Aí, finalmente, velho. Mas você me joga longe, aí acaba com o combo, velho. É que eu consegui acertar o ataque bem na hora que tu veio pra cima de mim, então eu cancelei. Meio que cancelei teu ataque ali, ou teu combo ali, né? Então. Calma, calma, até tem que ser na hora certa. Ó a hora certa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Ah, errei tudo, velho. Eu ataquei a Dark Blade. Eu tive que fazer esse ataque pra poder justamente fugir, mano. Eu usei o ataque errado, eu usei a Dark Blade em vez do X do Electric Clown. Comecei todo errado. Não deu bom. Não vai, não. Esse meu ataque demora pra voltar. Já bem, então. Não vai dar ruim. Vou ter que aderir o teu combo mesmo, velho. Não vai ter jeito, mano. Isso até é bom pra mim, pra eu aprender, tipo, um combo novo, mano. É, então, mas o combo é fácil. Tem uns outros combos que eu posso testar. Quer que eu teste aqui nesse PVP? Não, aí já foi. Esse aqui a gente tá fazendo pro roleplay agora, né? Ah, é isso, então. Vem cá. Nossa, o cara me acertou, velho. Que isso? Que isso? Ih, vai dar ruim, 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 vai dar ruim. Nossa, escapei. Mano, tu escapa... Mano, como que tu escapa disso, velho? A maioria morre em hit kill, velho. No vídeo lá da vingança, tu morre em hit kill pra isso. Mano, eu escapei pra dentro do estádio, sem querer. Olha onde eu entrei. Não tô vendo aqui. Não, relaxa, eu entrei aqui agora. Beleza, do nada, o cara só me fala que já entrou aqui. É, eu falei que eu entrei... Nossa, mas agora... Agora ferrou pra mim ou pra você que ele entrou? Nossa, tu cansou de matar que me ferrou só pra mim, então, aqui dentro agora. É isso, filho. Palvinho, palvinho, palvinho. Não puxou aqui, mentira. Roubo, 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 roubo. Tá, esquivei, esquivei, esquivei. Cara, se tu... Morri... Finalmente uma, mas tinha que estar num lugar totalmente fechado pra ele não conseguir fugir de ataque deixando. Tinha que fugir pra cá, ó. O único jeito da Shadow ganhar nesse combo teu aí foi num lugar totalmente fechado que ninguém entraria normalmente, tá? É isso, só entraria no maior desespero possível de fugir qualquer coisa, porque eu fiquei clicando tudo ali na hora. Então, infelizmente, eu vou ter que aprender esse teu combo muito mais fácil de jogar do que esse meu aqui. Mas é isso aí, rapaz. Até o próximo vídeo. Falou.